A Goriunova realmente fez uma prova melhor do que a das duas e merece estar na frente. Essa é a Weaver Sunny da Holanda. Entra de rondada Flick Flack e emenda um salto do lobo com uma pirueta. Ali na sequência ela ganha um duplo giro com uma perna elevada a 90 graus. Botou dificuldade ali. Reversão para frente sem as mãos. E o Flick Flack com pirueta mais um Flick Flack. Sequência acrobática de três elementos. Estrela sem as mãos. E estrela sem as mãos ligadas diretamente. Vai ganhar pontos por ter ligado esses dois exercícios acrobáticos. Duplo giro, pé escorrega. O segundo pé que ela ia colocar na trave. Escorregou e ela sofreu a queda infelizmente. Aí perdeu os oito décimos. Olha lá quando ela vai colocar o pé na trave. O pé escorrega. São dez centímetros. É um espaço muito pequeno realmente. É, você fazer um duplo giro ali realmente. É um exercício muito difícil. Reversão para frente sem as mãos ao equilíbrio. Esse exercício é lindíssimo e muito difícil. Salto cortado, perna da frente um pouco baixa. Flick Flack com pirueta ao apoio cavalgado. Ajeitou a mão durante o exercício. O código pede que a ginástica termine a pirueta completa. Não ajeite a mão. Bom, agora ela vai para a saída. É a saída de dupla pirueta. O valor da saída é baixo. Para o que pede o código de pontuação, ela não vai ganhar os pontos dos grupos de exercícios obrigatórios. Aí a reversão para frente sem as mãos ao equilíbrio. E aí ela sai em dupla pirueta. Ainda tem pequenos erringes de execução. Anota no...